Agradeço ao people no começo Por dar essa força que mereço Pai do céu não larga no estupeço Mas não brasas por isso eu aqueço Agradeço ao people no começo Por dar essa força que mereço Pai do céu não larga no estupeço Mas não brasas por isso eu aqueço O game tá ficando estragado rodeado de fake niggas Realmente eu só falo como os niggas Parece um miragem mas muitos deles sabem que somos real niggas Muitos deles sabem, 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 sabem que somos real niggas Muitos deles sabem, 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 sabem que somos real niggas Mas não bife, eu nem sei porquê Cubs todos querem ser o I.N. Fake niggas querem a minha pay Sempre armado, não tão se fazer E com a punheta tamo a voos bater Gostam de mina por ser bonito, é por ser verdadeiro Real niggas o tempo inteiro Trancamos o ano no meio E a nova escola tá cheia de medo Cheguei pra tirar o sossego Rap no vejo, sou cego Só quero com a mama viver no castelo Sem mano e niggas no sossego Antes é que no vidro te colam Vicião, te matam, parece o veneno Como rapes vêm o mal passado Ficaram atrás tipo o mal passado Na rua é que comigo acabam atrasado Prodígio já disse, bocado, 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 bocado Conquistamos o espaço, não tô mudado, só tô melhorado Real niggas desde o ventre E o puto critica porque tá na frente Mama me disse, meu filho prometo Mama me disse, o rap promessa E o game promete porque eu tô dando game O game promete porque eu jogo bem Pra ouvir bem o nosso som Tem um topo, só não tem Novo Tupac, notório do game Rame em todos eles a la frente E a mama da faca, nigga, nego Agradeço ao pipo no começo Por dar essa força que mereço Pai do seu não larga no estupeço Mas não brasa, por isso eu aqueço Agradeço ao pipo no começo Por dar essa força que mereço Pai do seu não larga no estupeço Mas não brasa, por isso eu aqueço O game tá a ficar estragado Rodeado de fake niggas Realmente eu só falo como os niggas Parece um miragem Mas muitos deles sabem que eu sou moro, nigga Muitos deles sabem, 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 sabem que eu sou moro, nigga Muitos deles sabem, 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 sabem que eu sou moro, nigga Mb e o Nilson no comando Brilhiggas que mexem nem somos culpados Tocamos em corações e somos amados Fake niggas aqui encostamos no canto Com a volta toda festejamos em cánticos Terce o saco da bistrita é bombástico É me devemos, gota e são fantástico Quem me deverá cobrar eu sou prático Terce o bravo nunca perco tempo com bichas e faltos Tô com niggas na belpeque que eu nem se separo Mãe não calo nem comparo Como o imano sempre falo Graças a no meu mano lisa não controla só o dado Brilhiggas do guero que me deixou mais que motivado Inicio o cantiqueiro como o imano tá bem cultivado E dizer que a fazenda dentro já tá com os bravos Por isso o meu brota nunca abriu na calcula e dispara Quando fake niggas tão a espera que a tua moto a caia São sempre milhões que se a foda a gente tá com garra Eu tô a favor, tamo a dar muito trabalho, vemos em rancor Mas no Brasil apago com muito suor no começo Me bota a força que merece Os que somos filhos por direito Quando falsos a chegarem perto O game tá a ficar estragado, rodeado de fake niggas Realmente eu só falo como os niggas Parece um miragem, mas muitos deles sabem que somos real niggas Muitos deles sabem, 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 sabem Sabem que somos real niggas Muitos deles sabem, 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 sabem que somos real niggas Carvalho! Z, 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 beat